Olha, o chamado dinheiro de plástico está cada vez mais comum nas compras dos brasileiros. E o uso do cartão não tem ficado maior apenas nas operações de crédito. Muita gente tem optado até por questões de segurança, comprar à vista utilizando o cartão de débito. Hoje em dia tem até camelô, vendedor de quitute na rua, recebendo o cartão. O cartão está presente em grande parte das vendas. Foi o que mostrou uma pesquisa realizada pelo Serviço Central de Proteção ao Crédito. Segundo o estudo, 42% dos consumidores em todo o Brasil utilizam a função débito, enquanto 28% optam pelo crédito. Já o pagamento à vista é adotado por 29% e o cheque por apenas 1% das pessoas. A compra é mais alta, geralmente sempre é cartão de crédito. Os clientes preferem parcelar para ter maior controle, para não ficar tão apertado no final do mês. Quando é melhor é no débito. E o consumo do taxerense não foge à regra e também utiliza muito o cartão como forma de pagar as contas. Foi pensando nisso que seu Roberto decidiu adotar a condição de pagamento. O produto dele, que custa apenas 4 reais, pode ser pago tanto na função de débito quanto de crédito. Para mim foi uma surpresa a aderência do cliente. Tem vindo realmente, passado, pagado com cartão. Muitos clientes eu sinto a preocupação deles em não andar com dinheiro. Até por causa da violência e tal, muitos têm agradecido. Marcos Vinícius é um dos clientes do Ambulante. Optou por pagar no cartão o valor de 1 caragê. É prático, geralmente não fica com dinheiro no bolso. Se tem essa praticidade de comprar no cartão, no crédito também, é melhor para a gente, consumidor. Assim como Marcos Vinícius, muita gente também adotou o cartão como principal forma de pagamento. Dinheiro não é todo dia que nós brasileiros temos o cash em mão. O cheque hoje em dia já é mais difícil porque a questão de o pessoal estar pegando o cheque, depois não consegue cobrir, é mais difícil. Por isso que eu acho que a questão de pagamento em cartão é mais fácil para todo mundo hoje. Débito automático, o dinheiro cai na conta, já desconta. Cartão de crédito, porque às vezes dá mais vantagem de pagamento, às vezes fazem 10 vezes sem juros e nem sempre a gente tem o dinheiro. Nesta loja de piscinas, as vendas na moeda de plástico representam 70%. A praticidade, você não precisa ficar se expondo com dinheiro no bolso e você pode comprar e no final do mês você paga certinho, então não vejo problema nenhum o cartão. Bom para o cliente e para o lojista, que também tem mais segurança nos negócios. A cada 10 clientes, por exemplo, 7 já compram o cartão. É uma forma mais segura hoje no mundo e já tem um maior controle para quem compra e para quem vende. Porque tem uma previsão de quando vai cair na conta da empresa e quando vai ser chegada a fatura. Tem essa previsão, esse controle.